Olá queridos, graças e paz a todos. Nesse momento estaremos trazendo assim uma reflexão maravilhosa da parte de Deus para a sua vida. Portanto, preste atenção até o fim deste versículo, porque ele realmente vai falar ao seu coração. Com certeza que o Espírito Santo de Deus vai acrescentar instrução ao seu coração, porque a palavra de Deus sempre nos instrui, sempre nos ensina. Mas antes, você que ainda não fez parte deste trabalho, gostaria que você se inscrevesse aí nesta plataforma e ative também o sininho para que você não perca nenhuma novidade. E não esqueça de deixar aí o seu joinha. Ok gente, vamos para a palavra. Mateus 6, 33 diz assim, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, este é um versículo muito lido por todas as igrejas das quais nós frequentamos. Eu tenho certeza que você já ouviu muito este versículo, talvez você já tenha falado muito também este versículo. Mas de que maneira este versículo se aplica às nossas vidas? Observe que desde que você não era cristão, se você ainda não nasceu em um berço evangélico, assim como eu, você já tem ouvido este versículo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E a gente ouve isso até hoje. E a gente como cristão, quando ouve este versículo, fica parecendo que a gente não tem o reino de Deus. Gente, vamos prestar atenção no que o versículo diz. Se um dia você confessou ao Senhor com seus lábios, com a sua boca, e em teu coração você creu que Jesus Cristo é o Senhor, você já é salvo. Portanto, você já tem o reino de Deus dentro de você. Então, o que falta na vida das pessoas para que as demais coisas sejam acrescentadas? Na verdade, o que precisa é que as pessoas aprendam a ativar o reino de Deus. Mas como posso saber que o reino de Deus está dentro de mim? É simples. A própria palavra de Deus diz que o reino de Deus está relacionado com a soberania de Deus, com o governo de Deus. E nós já tomamos posse disso a partir do momento em que aceitamos a Cristo. A partir do momento em que Cristo veio à terra trazer as boas novas, as boas notícias para nós, nós já aceitamos, já recebemos o reino de Deus. E Ele está dentro de nós, através do Teu Santo Espírito. Por isso, nós temos que aprender a ativar esse reino de Deus. Porque nós hoje somos os mordomos, os administradores daquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Está lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança que domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo o gado, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Portanto, Deus já deu para nós o governo para que possamos dominar, para que possamos administrar melhor essa terra possível. As nossas vidas possíveis, as demais coisas estão em nossas mãos. Porque o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você, queridos. Imagina que você gostaria de ter um dos melhores aparelhos tecnológicos possíveis. Vamos colocar um iPhone 13? Que você gostaria de buscar e ter em suas mãos. E aí você consegue isso. Aí quando você consegue, você deixa ele guardadinho lá. Você tem, é seu, mas você deixa guardadinho. Você não aprende a ativar as funções. Você não aprende realmente a usar as tecnologias que nele existem para que você possa tirar proveito disso. Vai ficar lá. É seu, mas vai continuar lá. É isso que temos que aprender. O reino de Deus já está dentro de nós. Então não temos que ficar pregando aquele dia. Vamos buscar o reino de Deus. Fica parecendo que a gente não aceitou a Cristo ainda. Ah, então eu já tenho o reino de Deus. Baseado no que você, Paulo, está falando, está pregando. Então eu já tenho o reino de Deus? Sim, se você já confessou a Cristo, você já tem o reino de Deus. Então por que as demais coisas ainda não são acrescentadas na minha vida? Observe que o versículo diz assim, Mas busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Talvez nós buscamos o reino de Deus, mas está faltando a justiça. E o que seria a justiça de Deus na minha vida? A palavra de Deus é claro. Se Deus é justo, Deus é verdadeiro. Deus é fiel. E se nós realmente não praticamos a fidelidade de Deus em nossas vidas, com as nossas ações, se nós não somos verdadeiros conosco mesmo ou com os outros, nós não estamos praticando a justiça de Deus. E é por isso que as demais coisas não são acrescentadas em nossas vidas. Porque buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é fácil. Mas praticar a justiça de Deus é o que muitos não fazem. É o que está faltando na vida de muitas pessoas. É se tornarem verdadeiras com as outras pessoas. É se tornarem justas com as outras pessoas. É se tornarem honestas com as outras pessoas em todas e quaisquer situações em que façamos. É por isso que muitas vezes as demais coisas não são acrescentadas. Que possamos pensar nisso. Estou falando isso só de um modo geral, gente. Estou incluindo a minha vida também. Porque eu sei que muitas coisas ainda faltam na minha vida ser acrescentadas, porque ainda falta eu praticar a justiça de Deus. Praticar a verdade de Deus que está dentro da palavra dEle. Porque não basta só pregar, não basta só falar. É necessário viver essa justiça, praticar essa justiça em qualquer ambiente em que estamos, em quaisquer situação em que fazemos. Aí sim, as demais coisas vão serem acrescentadas em nossas vidas. Porque nem eu e você já temos o governo de Deus em nossas mãos. Já temos a autoridade de Deus em nossas mãos. Já temos o poder de Deus em nossas mãos. Porque Ele já nos deu isso. Por isso que daqui para frente nós podemos não mais dizer para os cristãos olha, vamos buscar primeiro o reino de Deus. Não. Vamos aprender a ativar o reino de Deus em nossas vidas, em nossos corações e praticar a justiça. Aí sim, as demais coisas vão ser acrescentadas. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida mais e mais no nome de Jesus.